Ainda que haja lutas contra mim Com a escuridão tentam me parar Constroem muralhas para me impedir Entulhando os poços acham que vou desistir Sigo para o alvo, eu não vou, eu não vou parar Eu sou mais que vencedor, quem me garante é o meu Senhor Sigo para o alvo, eu não vou parar Eu sou mais que vencedor, quem me garante é o meu lugar As tempestades tentam me deter As areias do deserto querem me prender Os gigantes o que querem é me derrotar Sigo para o alvo, ninguém pode me parar Sigo para o alvo, eu não vou parar Eu sou mais que vencedor, quem me garante é o meu Senhor Sigo para o alvo, eu não vou parar Eu sou mais que vencedor, quem me garante é o meu lugar Aleluia Eu tenho uma promessa Eu tenho uma promessa, não vou desistir Confio no Senhor, nada vai me impedir Eu tenho uma promessa, meu lugar não é aqui Eu tenho uma morada, eu sou logo ali Eu tenho uma morada, você não vai me impedir Eu tenho uma promessa, meu lugar não é aqui Eu tenho uma morada, você não vai me impedir Se não para o alvo, eu não vou parar Eu sou mais que vencedor, quem me garante é o meu Senhor Sigo para o alvo, eu não vou parar Eu sou mais que vencedor, quem me garante é o meu Senhor Se não para o alvo, eu não vou parar Assim, assim, o seu meu lugar